Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje aqui com vocês e hoje eu quero mostrar como fazer essas pipocas super crocantes sem usar nada de óleo, de manteiga, de azeite, seja o que for, super saudável, usando apenas pacotinho de papel É isso mesmo gente, olha só que maravilha fazer essas pipocas sem gordura, super rápidas, em apenas 1 minuto até 30 segundos, dependendo da potência do seu micro-ondas Olha só que maravilha, então bora lá ver essa dica e praticar essa receita super rápida aí, tá bom? E pra essa dica de hoje, você vai precisar apenas desses saquinhos aqui Sabe quando você vai na padaria e você compra pães, aí vem nesses saquinhos assim aqui ó Você pode reaproveitar eles, ou então eu tenho esses daqui que eu compro já a embalagem fechada pra entrega de outras coisas Eles sabem que eu trabalho, então eu já tenho esses saquinhos aqui Aí eu uso esses pra fazer porções pequenas de... assim, principalmente quando eu vou fazer pra criança alguma coisa, sabe? Aí já faz uma pequena porção pra uma pessoa só E quando eu quero fazer tamanho família, aí eu já faço esse tamanho aqui desses sacos aqui E eu vou mostrar pra vocês como que vai dar certo, tá? Então olha só como é fácil Eu vou começar fazendo com esse pacotinho aqui menor pra você ver que dá certo Tanto com esse quanto com o grande Abro o saquinho aqui E coloco uma porção do milho aqui dentro Milho dentro do saquinho seco, sem nada, tá? Você não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada Agora basta fechar o saquinho muito bem Aí pra fechar o saquinho, ó, o milho tá aqui Basta você enrolar aqui assim, ó Até você ver que vai ficar bem presinho E pra certificar, você amassa assim Pra garantir que o papel, que o saquinho vai ficar bem fechado mesmo, tá? E na hora de colocar no micro-ondas, nós temos que colocar essa parte dobrada para trás Assim, pra baixo, tá? Dois sacos bem presos Agora é só levar lá no micro-ondas por aproximadamente de 30 em 30 segundos, tá? Depende muito da quantidade do milho Nunca indico vocês a colocar mais de 2 minutos diretamente, tá? E nunca feche o papel com grampo, durex, qualquer coisa Use somente o papel Abro aqui Coloco a parte dobrada para baixo Aperto 30 E se eu ver que ainda tá fazendo barulho estourando, aperto mais 30 Saquinho cheio de pipoca Saquinho não pega fogo Tá super quentinho Vou abrir aqui Ó Pipoca, tá vendo? Prontinho Pipoca pronta Aí agora é só jogar dentro do potinho Colocar o sal e comer Você gostou da dica de hoje? Se você gostou é só deixar aquele like aqui pra mim Inscrever-se no canal Ativar o sininho E em breve teremos mais novidades rápidas como essa Agora eu vou aqui aproveitar a minha pipoquinha Vocês fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijinho E tchau E aqui eu quero fazer uma observação Ficam os milhos aqui no final Porque eu não deixei totalmente estourar Você pode reaproveitá-los Pegar esse milho aqui E botar pra estourar novamente Ou então deixe um pouco mais tempo estourando Antes de te retirar no micro-ondas Tá ok? Tchau 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 Tchau